Rafa, chega a música lá em cima, Jovem! Ei! Brasil! Caramba, gente! Essa música é pra lascar tudo! Sinto que nossa história ainda não morreu Tá só precisando de uma reparação Fala aí galera, bom demais! Lá vamos lá entregar o prêmio do Celso e da esposa dele Que ganhou hoje na rifa lá, esse cabrito lá na campanha do Rafa Já tô indo levar pra casa dele, beleza? Aí galera, trem bonitinho, de maraconta Vai pra cá do Celso, daqui a pouco tá chegando aí Celso Fala aí galera, bom demais! Eu tô entregando aqui nesse momento aqui ó Aí ó, ó o campotinho aí O sorteio lá do Rafa, né não meu amigo Celso? É lógico! Brigadão por tudo, tá bom? Obrigado! Alô galera! Nossa turma tá aí ó! Olha o pessoal aí, meus amigos aí ó! Grande amigo meu tá aqui atrás também aqui ó, gente boa de maraconta Patinga, parceiros nossos, os cavaleiros tá por aí Chama! E o pessoal vai chegando! Chama! 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 O Rafa hoje vai receber o apoio de Patinga! Tô galera! Tô galera, a força dos cavaleiros tá aí ó, pra ajudar o Rafa! Hoje todos os cavaleiros do Vale do Aço estão juntando, cada um representando um bairro, trazendo isso aí ó! Um apoio ao menino que precisa demais de arrecadar 12 milhões de reais pra poder fazer um tratamento! Palão! E Patinga! E Patinga Vale do Aço para nesse momento! Tem cavaleiros! Tem cavaleiros! E estamos passando na área da feira! Tem carro pequeno! Tem motocicleta! Todos estão a favor do Rafa! O Rafa vai vencer essa batalha! A gente faz uma coisa de coração, porque a gente é pai, a gente sente! Será que vai dar alguém? A gente não sabe! Mas que existe ser humano existe! Olha a fila! Olha a fila! Isso é o Amio Rafa! Arroba Amio Rafa! Essa criança hoje tá contando com os cavaleiros, carros pequenos, motociclistas, ciclistas e também os caminhoneiros! Olha os meus amigos lá de trás! Os caminhões! Pega com o Rafa! Oh meu amigo! Vamos para ajudar o Rafa meu senhor! Vamos ajudar o Rafa meu senhor! O Covid tá solto! O pânico tá solto! E uma criança vencida em nós! É o Rafa frente de tudo hoje! Aoi galera! Só cavaleiro bom aí! Galera todo mundo vem mesmo! Aqui é fechado hein! Olha só turma boa! làôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É isso aí galera, graças a Deus os cavaleiros aí, caminhoneiros, cavaleiros representando aí na ajuda do Rafa Muita gente, graças a Deus, todo mundo aí em prol do Rafa Aqui um almoço feito entre eles, para eles e todo mundo, graças a Deus É muita gente que hoje saiu com a gente O seu tempo, o seu momento aqui é todo diferencial Precisamos disso, precisamos de seres humanos enquanto você E disponibilizados para poder ajudar o Rafa, que seja no tempo, que seja no mínimo ou que seja no máximo Vamos salvar o Rafa, arroba, ouve o Rafa Ele nasceu com o destino, o destino dele é onde está você Pega com o Rafa, ouve o amigo, vamos ajudar o Rafa meu senhor Vamos ajudar o Rafa meu senhor O convite está solto, o pânico está solto e uma criança crescida em nós É o Rafa frente de tudo hoje